A CIDADE NO BRASIL Ganha mais sentido. E descobrir agora é uma palavra constante no seu dia a dia. Você descobre que seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava. E que a palavra cuidado faz muito mais sentido quando você a transpõe para outras pessoas. Descobre que cuidar de si é a melhor forma de continuar cuidando das pessoas que você ama. Descobre também que se dar valor é antes de tudo dar valor à vida. E quando você se conhece e acredita no seu potencial, os sonhos que antes pareciam inalcançáveis podem se tornar surpreendentemente reais. De repente, você olha para trás e nem acredita que conseguiu realizar tanta coisa. Então descobre o melhor de tudo. Realizar seus sonhos. Não começa por coisas complicadas. Não começa pelos outros. Começa por um ponto. Um ponto dentro de você. Um ponto dentro de você. Um ponto dentro de você. Um ponto dentro de você.